A Orlandia era bem mais perigosa, e eu tenho orgulho de morar aqui, tantos cursos que eu já fiz, e aí perguntaram onde é que tu é. Ah, eu sou da Orlandia, todo mundo diz, eita, é da Média, não sei o que, não, a Orlandia não é perigosa, não é mesmo. Eu me lembro, na época, quando eu assumi aqui, eu conto várias vezes isso aí, já contei pra eles também, né? A primeira semana que eu dei aula, eu cheguei em casa e comentei com a minha esposa, disse, olha, eu vou romper o contrato lá com a prefeitura, eu vou embora, não vai dar. A Banda Marcial da Orlandia, ela é uma referência da Orlandia, né? É importante todos os bairros terem projetos como esse, porque tira as crianças de rua, né? E outra coisa, eles se dedicam mais na escola, eles sabem respeitar os colegas. Eu não largo pra aqui, se tem pra ele de vir, depois que eu pegar o cartel, que eu servia no exército, e eles quiserem tocar na banda lá, e sempre que puder, quer tocar aqui. Porque aqui pra mim, antes tudo começou a cantar música. Eu tenho um amor à música, eu não vivo sem ela. E a banda, na comunidade, ela surte um efeito muito benéfico, sabe? Que bom que esse projeto estivesse em todas as vilas de Santa Maria. O que acontece aqui, parece pequeno, parece pequeno, mas você só sabe que é grande quando você consegue, assim, tipo, dizer, olha, eu tenho 30 crianças aqui, que eu tenho certeza que não vão ser drogadas. Pra mim, tudo é bom, não tem, eu não me acertaria morar em outro lugar. Aqui, as pessoas são caridosas, lá onde estão precisando de ajuda, lá vem ajuda, tem bastante, tem campo pra jogar bola, tem, as duas são, porque tem bastante, vai dar skate, vai dar skate, vai dar skate, tem, não tem, tudo é bom.